Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da atualização da versão 14.60. Bom, como eu falei no vídeo de ontem, essa vai ser a última atualização massiva dessa temporada, ou seja, com certeza, é uma atualização bem importante. E hoje, como é terça-feira, ainda não teve essa atualização, lembrando que as atualizações geralmente acontecem na terça ou na quarta, então essa atualização pode acontecer ainda amanhã, na quarta, dia 18, tá? Então se hoje mais tarde a Epic Games avisar alguma coisa a respeito do horário da atualização, eu aviso vocês lá pelo meu Twitter, então se você quiser me seguir, né, fique à vontade também. Mas se a atualização não acontecer amanhã, ela pode acontecer somente na próxima semana, mas é claro, né, se ela de fato acontecer amanhã, eu vou trazer todas as novidades aqui no canal. Então fique ligado. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito de um novo evento, aí da parceira do Fortnite com a Twitch, que você pode conseguir recompensas gratuitas na sua conta. Olhem só que interessante. O nome do evento é Desafio de Criadores, e tem três passos, né, para você fazer aí no evento, que são muito simples. O primeiro passo é para você escolher um criador de conteúdo. O segundo passo, para você completar aí alguns desafios. E o terceiro passo, ganha recompensas no Fortnite e também na Twitch. Então isso é basicamente como esse evento funciona, né, ou seja, um evento muito simples. E olhem só, como dá para ver na tela, esses são os três criadores que você pode, né, escolher o time para participar do evento. O Nate Hill, o SkyvexFN e também o Yuzi, acho que é assim que se fala, que são três streamers aí da Twitch, né. Então, tipo assim, você escolhe um desses três criadores para participar do time, e se você entrar no time, é só você resolver certos desafios que você consegue recompensas na conta. E um detalhe interessante, cada criador tem recompensas diferentes. Essas aqui são as recompensas do time do Nate Hill. Tem ali um emoticon no Fortnite, V-Bucks, um banner no Fortnite e outro emoticon no jogo. E também tem três recompensas na Twitch. Um emote na Twitch aí da Lhama, o do Tomate e alguns bits na Twitch também. Essas aí são as recompensas do time do Skyvex. Tem dois emotes também no Fortnite, um banner e V-Bucks. E também, né, três recompensas na Twitch, a mesma coisa. E do time do Yuzi, só ali as recompensas da Twitch mudam, né. São dois emotes diferentes, bits também. Tem dois emoticon no Fortnite, V-Bucks, e um banner no Fortnite. Só que um detalhe importante, no momento aqui da gravação desse vídeo, os três times já foram completamente preenchidos. Mas você ainda pode participar de algum time sendo um fã. Aí você me pergunta, e Vagabes, qual a diferença de ser membro do time e ser fã? Bom, é que sendo membro do time, você pode conseguir todas as recompensas gratuitas que eu acabei de falar pra vocês. E sendo fã, você não consegue as recompensas que eu acabei de falar, mas você pode conseguir outras duas recompensas aí da comunidade. Que no caso, são essas duas recompensas aqui. Um emote na Twitch e um emote no Fortnite. E pra você conseguir, é só você participar, né, aí dessas duas metas. Para você assistir aí a estrina do seu criador de conteúdo aí, dos que estão participando do evento. E a segunda meta, como uma comunidade para você jogar minutos, né, no Fortnite, modo solo dupla esquadrão. Então, se a comunidade atingir as duas metas, você consegue na sua conta, mesmo sendo um fã, aí um emote no Fortnite e um emote na Twitch, ok? Claro que não são recompensas tão interessantes, assim, né, como quem é membro dos times. Mas um detalhe importante, se você entrar num time sendo um fã e algum membro sair do time ou for quicado, você pode acabar entrando no time e, quem sabe, conseguir as recompensas gratuitas que eu falei antes para vocês, ok? E também tem outras duas recompensas que você pode conseguir, né, como dá para ver na tela, se inscrevendo aí no canal do seu time que você escolheu na Twitch, tá ligado? Então, se você escolheu o Night Hill, por exemplo, é só você se inscrever no canal dele na Twitch, que você consegue um emote no jogo e também um emote na Twitch. Mas essas duas recompensas não são de graça, né, vou dizer assim, já que você tem que pagar, né, para se inscrever no canal da Twitch, mesmo assim, são outras duas recompensas aí que fazem parte desse evento. E para você conseguir as recompensas dentro do time sendo membro, você tem que resolver certos desafios, mas são desafios muito simples. Por exemplo, para você conseguir 100 V-Bucks, é só você eliminar 3 oponentes no modo solo e assistir 30 minutos aí do criador que você escolheu, né, para participar do time, ou seja, né, desafios muito simples mesmo. Então tá aí outro evento bem interessante que você pode conseguir recompensas gratuitas. Eu vou deixar o link do evento aqui na descrição do vídeo, né, caso você queira participar. Mas como eu disse, né, no momento, todos os times já foram completamente preenchidos, mesmo assim, você pode participar sendo um fã, ok? E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é a respeito do campeonato do Venom, que vai acontecer amanhã, dia 18. Olhem só o que a Epic Games colocou nessa matéria aqui, publicada hoje no site deles. Campeonato Venom, 18 de novembro. Não grite, você precisará se agarrar a um amigo e desenvolver um vínculo simbiótico para ficar entre os melhores na etapa final da Super Série Nocaute da Marvel. Se você for elegível, a partir de 18 de novembro, o campeonato Venom é a sua chance de hospedar, digo, desbloquear o traje Venom mais cedo. Além do traje, você também terá a chance de ganhar o gesto embutido Somos Venom, o acessório para as costas, sacola simbiótica e a picareta talhadora simbiótica antes de chegar em a loja de itens. Então assim, né, como Demolidor, Motocard Fantasma e Viúva Negra, a skin do Venom, se você não ficar entre os melhores colocados do campeonato, você vai poder comprar na loja alguns dias depois. E como dá pra ver na tela, a skin, mano, ficou muito, muito linda. Olhem só os detalhes do rosto do personagem, do corpo, eu achei simplesmente sensacional. E um detalhe interessante é a picareta que o Venom tá segurando. Tipo assim, nessa matéria eles não comentam que a picareta vai ser embutida, né, somente para a skin do Venom, mas tem muita gente comentando que vai ser uma picareta embutida sim dessa skin, tá ligado? Porque dá pra ver que a picareta tá junto, né, com o braço do Venom. Parece que a picareta é o próprio braço dele, tá ligado? Então tem uma galera teorizando que a picareta vai ser embutida desse personagem, mas a Epic Games disse aqui, né, que pelo jeito a picareta vai ser comum, ou seja, vai ser vendida separadamente na loja também, para você poder usar com outro personagem. Mesmo assim, né, como dá pra ver, a skin ficou muito, muito linda. Quem gosta do Venom, com certeza, ficou bem feliz com essa notícia. E outra parada importante é o que eles escrevem logo em seguida. Olhem só, mais uma chance de ganhar. Nessa etapa da Super Série Nocaute da Marvel, vamos fornecer a jogadores elegíveis duas janelas de oportunidade para competir no mesmo dia. Se você não alcançou seu melhor desempenho no primeiro período, ou se não participou, você e sua dupla terão uma segunda chance de se redimir algumas horas depois. O campeonato Venom conta com o Nocaute da Marvel modo duplas. Observação, jogadores que participarem desse campeonato, e dos campeonatos Motoqueiro Fantasma e Viúva Negra, receberão Asa Delta Guerra Interdimensional. Persista e proteja seu cérebro. Então, o campeonato do Venom vai acontecer em dois horários diferentes. Se você participar do primeiro horário e não ficar muito bem colocado, você pode participar do segundo horário, e quem sabe, né, ficar numa boa colocação, e conseguir na conta os itens gratuitos aí do conjunto do Venom. E como dá pra ver na tela, aqui na região do Brasil, ou você ganha a premiação, né, ficando até a colocação 300, tá? Então, se você ficar entre a colocação 1 e a colocação 300, você consegue na conta essas recompensas gratuitas. Uma parada muito bacana, com certeza. Lembrando, o campeonato vai acontecer amanhã, então não perca essa oportunidade. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado que hoje, mais tarde, a Epic Games pode fazer o anúncio, né, do horário da atualização, que pode acontecer amanhã. Então, se isso de fato acontecer, eu aviso vocês lá no meu Twitter, e se a atualização não acontecer amanhã, é claro, eu vou trazer todas as novidades e vazamentos aqui no canal. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades, a respeito do Fortnite, pra todo mundo ficar ligado, que amanhã vai ter o campeonato do Venom. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui! E aí E aí E aí